Sequa, Sequa, Remix Era uma vez que não é mais Não eram vocês, ela queria mais Ela não sabia quem ela seria Mas achava que sabia o que queria Era uma vez que não é mais Não eram vocês, ela queria mais Ela não sabia quem ela seria Mas achava que sabia o que queria Ela só queria ser amada por você Me achou que sendo magra, louca e engraçada Ia ter tudo enfim, mas não No seu coração mora o vazio Da futilidade transformada em solidão Que você cavou, eu tentei te avisar Mas você não escutou, não Me responda que irá salvar você assim Ainda no chão Se você não se ama agora Queira te amar então Chega de tentar ser outro alguém Chega de ver tudo dizer amém Seja quem você quiser, tenha fé Carro, roupa, festa, badalada Um contudo e faz por que não sorri Tanta gente por ela se interessava Ela conseguiu o que sempre quis Ela conseguiu o que sempre quis Mas não no seu coração Que certinho é o que sempre quis Era uma vez uma linda menina Mas ela não enxergava além da neblina Achava que já era feliz Enquanto ela imitava aquela atriz Até que um dia se olhou no espelho Lembrou da música e escutou o conselho Ué, você tem que ser você Não um outro alguém Não só um duplê Essa é pros fãs da van Tamo indo pro show Então manda a van Junto com os fãs do cabal Que entendem que a música é universal Sem preconceito, sempre respeito Quem me respeita e sente no peito O quê? Que tem que ter personalidade Pra ser você mesmo e ser de verdade Ela só queria ser amada por você E por mim Achou que sendo magra, louca e engraçada Ia ter tudo, enfim, mas não No seu coração mora o vazio Da futilidade transformada em solidão Que você cavou Eu tentei te avisar Mas você não escutou, não Me responda quem irá salvar você Se caída no chão Se você não se ama agora Quem irá te amar então Chega de tentar ser outro alguém Chega de pra tudo dizer amém Seja quem você quiser Tenha fé Uh, 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 uh Quem vem me salvar? Quem vem me dizer o que tem que fazer Quem irá salvar? Quem irá salvar? Quem irá salvar? Quem irá salvar? Chega de tentar ser um outro alguém Chega de dizer pra tu também